Música Olá pessoal, esse é o quadro Fama Gospel Hoje eu vou trazer para vocês as notícias atualizadas do mundo gospel Se inscrevam aqui embaixo e me sigam lá no Instagram O link está na descrição do vídeo Vamos começar E a pastora Juliana Salles foi presa ontem em Minas Gerais A pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Cauã Salles de 6 anos e Joaquim Alves de 3 anos Foi presa na cidade de Teófilo Ottoni em Minas Gerais Na noite desta terça-feira 19 de junho O mandado de prisão foi expedido pelo juiz André Bichos Dadalto Da primeira vara criminal de Linhares Na última segunda-feira, 18 de junho No mesmo dia em que a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual Contra Juliana e o pastor G. Orgeval Alves O pastor está preso, acusado pela polícia E a Fabiola Melo postou no Instagram, nos stories, falando que ela fez um vídeo sobre assédio Gente, o vídeo que acabou de sair é um vídeo onde eu comento aquele vídeo que está rodando por aí de uns caras assediando uma garota gringa Eu quero muito que vocês assistam porque é sobre assédio e nós precisamos falar mais sobre isso Se você já foi assediada ou assediado, assista esse vídeo Vamos nos informar, vamos comentar, vamos conversar a respeito Vamos compartilhar esse assunto para ser um assunto falado, não um assunto esquecido Eu estou conversando com vocês aqui, mas é importante que você assista o vídeo completo no YouTube Porque lá eu levantei outra questão também De quando o homem sofre assédio Tem dois vídeos lá de repórteres homens que são assediados E eles têm um comportamento totalmente diferente, sabe? Como se ele não pudesse reclamar Se você quer conferir o vídeo completo do canal da Fabiola Melo Eu vou deixar linkado aqui na descrição E as seguidoras da Manu e Scottá perguntaram se ela está com estrias na barriga devido à gravidez Mas ela respondeu que não São pelinhos que estão na barriga dela e são totalmente normais Confira os stories Agora nós estamos oficialmente na metade da gravidez E a foto de hoje foi um patrocínio rubi-roso Aqui Ai, quero ver tirar esse batom vermelho Porque esse batom não sai nem pro resto da brava Eu postei um videozinho com a Alice mexendo E me perguntaram se eram estrias umas listrinhas que tem na minha barriga Vou mostrar assim, ó Gente, não é não, é pelo Olha a quantidade... Gente, eu nunca tive pelo na barriga Olha a quantidade de pelo que nasceu na minha barriga E a Deise do canal Farquiri anunciou hoje que está à procura do tão sonhado vestido de noiva Mas o vídeo é sobre o que, Deise? Simplesmente fui escolher o meu vestido de casamento E mostrei tudo pra vocês Mas já ter escolhido o vestido de casamento é porque... É o quê? Me falaram que o vestido de casamento é o mais difícil a ser escolhido E eu sou muito indecisa Comecei logo cedo, meu irmão Meus besties, minhas amigas, minha família sabe que eu sou enjoada ao ponto de entrar numa loja Só bater o olho assim, não gostei, não gostei de nada Quero ir embora Eu sou dessas, então... Eu tava com medo do tio de noiva Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E tchau!